Música Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Pô, obrigado viu gente, obrigado pela puta, por vocês estarem aqui com a gente. A gente adora sempre estar aqui com vocês. É um prazer apresentar o show aqui no Hilários. Tudo bem? Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece, tudo bem? Tudo. Seu nome? Josi. Você é bem simpática, viu Josi? Obrigado. Obrigada. Não, não, sempre passa a mão. Não, sempre passa a mão. Tudo bem? Você veio com quem mesmo? Com meu amigo. Com o Kirschi, né? Oito, obrigado. Já virou amigo. Seu cabeleiro tão bonito é Garnier? É... Ai, Garnier, é Garnier, gostei. Sua pata é tão bonito, viu? Obrigado, viu? É bem simpática. Tá muito ruim o cheiro? Tá. Tá? É CC? Nossa. É cocô? É cocô? Vê se eu pedi no cocô aqui. O que que é? Parece cocô. Tá. Obrigado, viu? A gente já conversa, tá? Tá bom. Tá gostando do show? Não, eu sou chupa. Meu cheiro tá ruim. Tá, a gente já conversa. Tá. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Bianca. Bianca, tá? Você veio com quem? Meu pai, minha irmã e minha mãe. Legal. Tá deitão ali, né? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta e sábado e domingo. Isso. Tá certinho. Tá certo. Tá meio erradão. Oi? Tá errado. Nossa, vou omitar. É bafo? Cocô. O que que é? Cheira de cocô. É cocô? Vamos botar aqui pra mim. Tá certão. Acertou os seus dias, né? Sim. Quantos dias tem a semana? Sem a semana? Quantos dias tem a semana? Sete. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta e sábado e domingo. Isso, falta um. Tá errado, não tá? Tá. Depois a quinta é o quê? Sábado. Puta, segunda. Não. Também não. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Eu também. Ela acha que é igual. É, vulgou. Tá, tá bugado aqui, né? Hã? Foi? Depois da quinta é o quê? Depois da quinta é o quê? Ela pegou. Quantos dias tem a semana? Conta aí, na mão. Vai lá. Um. Segundo. Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. Antes do sábado é o quê? Antes do sábado é o quê? Quinta. Puta que pariu. Agora fudeu. Não sei lá. Tá certo isso aí? Qual é o seu nome? Meu nome? Maria Simone. Tá certo essa sua conta? Tá. Tá. Ela tá certa. Vou errar pra... Vou continuar aqui, então. Tá certo. Tudo bem, querido? Tudo. Seu nome? Nicolas Gabriel. Nicolas Gabriel. Legal, cara. Obrigado. É nome de jogador, velho. É nome de jogador. Nicolas Gabriel. Você veio com quem aqui, Nicolas? A minha namorada. Cadê sua namorada? Tá na ponta? Legal, prazer. Tá gostando do show? Pô, cara, obrigado mesmo por você ter vindo aí. É legal assim quando tem nome composto aqui no show. Diferente, né? A gente não pega toda hora nome composto, né? É um cheiro bom, hein? Gostoso, né? Persumo top. Que bom! Legal, depois eu te conto, tá? Qual que é? É, tem uma sensação. Oi? É importado? Importado, é. Da 25 of March. Conheço? Não conheço. É. Que pegou, pegou, né? Obrigado por você ter vindo, viu, cara? Valeu mesmo. Só soltar aqui, meu amor, pra eu continuar o sol. Depois eu conto, tá? Não pode passar muito, viu? Se passar muito, o pessoal fica te parando na rua perguntando o que é que é esse. Aí dá problema lá, no negocinho lá, entendeu? Depois eu te ligo. Tudo bem, qual é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, tudo bem, Elizabeth. Vem com quem, Elizabeth? Cacimone. Cacimone, tá aqui do lado. É, tá. Pegou. Pegou tudo, é. É, quantos dias... Deve falar. Não, 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 não. Pergunta quantos dedos você tem em cada mão. 10. 10 mais 10, 20. 5 mais 5? 10. 10. Levanta as mãos assim, isso. Traz mais pra cá, eu vou passar aqui, você conta. Traz mais pra cá, sim. Aí você conta pra gente, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 7. Peraí. Ah, Beth. É Beth, tá certo, né? Tá certo, né? Tá certo, não tá? Sei, gente. Foi, foi. É, tem o moço aqui, ó. Tá, né, moço? Qual que é o seu nome? Ana Paula. Ela falou certo, né? Não sei. Conta aí. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Depois do 10. Não, conta direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Depois do 10. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. É. É, você tem 11, 10. Você tem 2 a mais que o Lula. Esse que é a verdade. Essa é a real. Você não queria contar. Mas essa é a real. Tem 2 a mais que o Lula. É, não. Ninguém segue, mas... Peraí. Peraí que tá confuso aqui o negócio. Você não tá... Não, não entendi nada. Puta que... Não botava fé nisso não, cara. Seu nome? Arthur. Puta, você não botava fé. Agora depois dela, depois dela, irmão. Então você já vai... Puta que pariu. Tá. Não entendi nada, né? Puta que pariu. Vai. Vou tecer aqui. Vai. 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 Tem um olhos abertos, olhos abertos. É aquecimento isso aí. Tudo bem, irmão? Tudo tranquilo. Seu nome? Ricardo. Você veio com quem? A esposa e filha. Puta merda. É normal ele querer dançar assim? É normal? Você começou a dançar, atrapalhou bem o show, irmão. Foi mal. Não, foi bem mal. É show de hipnose, não é de dança. Mas foi legal, foi legal. Não, foi legal nada. Foi atrapalhou. Não pode, senta aí. Não pode, pô. Porque é normal, a gente solta música às vezes pra vocês se divertirem. Às vezes a pessoa quer dançar, mas atrapalha bem o show. Só que quando a pessoa quer dançar, quando atrapalha, a gente fica meio constrangido no show. Porque quando a pessoa dança, e atrapalha muito o show, entendeu? E aqui você não quer saber... 3, 2, 1, olhos abertos? Não pode ser. Eu não sei. Eu também não sei. Show de hipnose, não é de dança. Eu vou te colocar de castigo aqui. Pera aí. Sunny. Pera aí, vai. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Vai lá. Coloca ali de castigo. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Pera aí. Deixa eu pegar essa ponte. Tá gostando do show? Sim. Ah, legal. Já vai voltar, então. Puta que pariu. O que que foi? O que que foi que aconteceu, menina? Tem alguém que beliscou minha bunda aqui. Quem que foi? Não sei. Não tem ninguém do meu lado. Ah, do meu. Parece que tá com alguém do lado, alguém que comeu minha bunda. Ixi. Pera aí. Alguém mais sentiu aí a beliscada? Senta aqui, irmão. Vai. Já que você não tá acreditando, senta aqui. Não belisca. Não, senta aqui. Se não belisca a bunda dela, caralho. É, amarra a mão aí, porque vai foder aqui. Não, é o seu nome? Simone. E você veio com quem? Com o meu namorado, o Lucas. Puta merda. Cadê o namorado? Beliscaram ela? Beliscaram. Não, deixa ela aí. Senta direito. Senta direito. Qual que é o seu nome? Nome, irmão. Você sabe qual que é o seu nome? Ah, hein. André. André. É, você tá me despejando a sugestão. Ah, ah. Você tá me despejando. Ué, eu. Ah, não sei lá. Ah... 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 Puta que pariu, você não sabe o nome, irmão? Ah... 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 Você veio com quem, irmão? Pera aí, você veio com quem? É, veio com quem? Com minha namorada. Ah... Qual que é o nome da sua namorada? Débora. E o seu? Ah... Tá certo. Vem cá, vem cá, sobe aqui. Senta aqui do lado. É o aí, é o que me dispôs. Não foi. Caralho! Ah, não acredito. Agora fudeu. Ah... 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 Desculpa. O que é? Não tem o que falar. Não tem mesmo, porque atrapalhou. Senta aqui. Senta, só que não belisca ela. Só não belisca. Senta aí. Vai. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. Cadê? Pessoal. Jogou pó no rosto. Volta hipnose. É gostoso, né? Muito bom. Bom demais. Muito. Nunca mais sinta meu cheiro. Respingou. Não entendi nada. Tudo bem? Aqui, olha só que legal. coloco o pózinho aqui, olha. Conhece que é catapulta? Jogou assim, olha. É incrível essa catapulta. Pouca gente conhece. Nunca mais o dancinho. Da pouco você vai, fica aí. Toca de lado, olha pro lado. Conhece? É um jornal da Úsla. Conhece? É um jornal da Úsla. É um jornal da Úsla. É um jornal da Úsla. Tudo bem? Tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir, com certeza. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó hipnótico na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só você jogar no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Vamos conversar? Depois você sair aqui do meu lado, eu destampo o nariz. Pode estampar, ó. Uma sombra de palmas para os altos astros. De novo. Tchau, tchau. Obrigado.